Devocional, Isaías 66, verso 2 Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta ao Senhor, a este estimo a humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. A gloriosa palavra de Deus não deixa dúvida nenhuma. Deus estima o humilde. A sua graça é derramada no coração daquele que não se julga autossuficiente, mas que coloca toda a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. O humilde sabe que depende inteiramente de Deus. Quando reconhecemos a nossa miserável condição de pecador, arrependemos dos nossos pecados e deixando de lado os prazeres pecaminosos desse mundo, passamos a ser estimados por Deus. Que Deus te abençoe. Canal Diácono Ribeiro.